MÚSICA 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 Jovem do Solinho 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 Pela menina das tápias do doutor, sempre encontra o nosso amor Não se preocupe, negra, gente, não vou E se gira com a doce rama, que a rica muda rola no interior Mas a senhora na cidade procura melhorar com o teu amor Uma morena do seu sangue, uma tortura dessa acabou com o meu Tu vê que ela me ganhou, a gente se mudou ainda seu amor E uma doce apaixonou, pela menina das tápias do doutor Sempre encontra o nosso amor, não se preocupe, negra, gente, não vou E uma doce apaixonou, pela menina das tápias do doutor Sempre encontra o nosso amor, não se preocupe, negra, gente, não vou Robertinho do Faredão, faz uma maçaí Jovem da Pecada, vai A Pecada é segura e a pecada é moral A Pecada já chegou, ela diz que eu sou Eu disse, chama, 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 meu dezer A Pecada já chegou, a Luiz Manteu Se chama, 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 meu dezer A Pecada já chegou, a Luiz Manteu E a Pecada já chegou, a Luiz Manteu A Pecada é segura e a Pecada é moral Novinha já chegou, a lá dos carnaval Eu disse, chama, 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 meu dezer A Luiz Manteu Se chama, 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 meu dezer A Luiz Manteu Eu disse, chama, palavra A Luiz Manteu Ô! Chama, 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 meu dezer A Luiz Manteu Só jogou, a lutei do rio Olha o caba do suído Robertinho do Paridão Mais um pra passar aí Fala Opa, 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 o A noite chega ao meu sonho 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 E a galera sabe dizer Chama, vamos lá Tira a batera, tira a batera Bola por baixo Aí Chama, vai, quero ver a batera Bola por baixo 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 Bola por baixo